Among Us Among Us Mais conhecido como Among Us por nós brasileiros Um jogo de arcade indie que foi feito em 2018 e até hoje não entendo porque que explodiu de uma forma tão inexplicável nos dias de hoje Tanto que até pessoas que nem sabiam o que significava mobile game estar jogando Among Us Então isso trouxe para o jogo inúmeros lags porque o jogo não foi projetado para receber tantas pessoas E para piorar entre essas pessoas existem muitos trouxas que acabam com a nossa jogabilidade Entre elas temos os hackers, temos os trouxas que ficam apertando o botão sem motivo nenhum E também temos aquelas pessoas que simplesmente não sabem jogar como tripulante E é por isso que eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês 5 dicas de como vocês podem vencer como tripulante Ou como não ser morto, mas fica aqui atrás de vocês Então já arregaça o botão de se inscrever aqui embaixo e deixe o like também E compartilhe esse vídeo com aquele seu amiguinho que não sabe jogar de tripulante Que é aquele povo pra caramba Eu só não vou xingar porque eu não quero tomar restrição de idade novamente Bem então vamos para a dica número 1 A primeira dica é não ande aleatoriamente pelo mapa Essa parte quem faz é o impostor, porque o impostor não faz tarefas Então ele vai ter que ficar andando aleatoriamente pelo mapa procurando suas vítimas E se ele achar alguma pessoa que esteja isolada, digamos assim Ponto, morreu Então essa dica é crucial Não ande aleatoriamente pelo mapa Não importa, não ande aleatoriamente pelo mapa Se for para você andar assim Existe um lugar seguro para você andar Que é, por exemplo, aqui onde eu estou Que fica na área da câmera Que fica nos corredores entre a navegação dos escudos e armas Perceba que aqui também tem uma visão clara da tubulação Temos mais outras 3 câmeras aqui nesse mapa Para quem não sabe se chama The Scout Uma outra câmera aqui que é ligada no corredor do admin Armazenamento e cafeteria Mais uma da cafeteria e motor superior E o mais importante A câmera que liga o reator A segurança e os dois motores Você vai ficar seguro se a câmera estiver piscando Se estiver piscando significa que tem alguém vigiando você Então fique tranquilo A próxima dica é Procure andar com quem já tem dupla Porque geralmente quando o impostor está andando em dupla É porque ele quer matar aquela pessoa E ninguém vai saber que foi ele Então procure andar com aquela pessoa que já está com dupla A menos que seja uma sala com dois impostores A menos que seja uma sala com dois impostores E tenha uma chance de eles dois estarem andando juntos Se for isso esquece Vá fazer essas tarefas de boa E então Fica mais fácil ainda Se você ver a pessoa fazendo uma tarefa Que prove inocência Eu por exemplo não tenho nenhuma tarefa aqui no kick game Então eu vou ter que ativar uma visual task O que que significa visual task? Visual task é aquela tarefa que terá um impacto direto com o cenário Eu falei impacto porque eu não achei uma palavra melhor Por exemplo Se eu começar essa tarefa aqui Vai começar a disparar ali na frente Correto? Então como o impostor não pode fazer tarefas Isso vai provar a inocência Tanto sua quanto da pessoa que você quer andar junto E por que que eu digo que você tem que deixar essas visual task por ultimo? Vai ter sempre uma hora que um maldito vai querer te acusar injustamente Então você terá uma defesa Você tem meteoros que é o nome dessa tarefa Mas aqui nesse mapa não existe só meteoros Tem mais outras 3 tarefas que podem provar a sua inocência Na verdade a ultima é pouco provável Mas eu vou mostrar logo todas elas A outra fica aqui na enfermaria que é o scan Aqui temos a terceira tarefa que é o lixo Quando você fizer o lixo vai sair aqui E por ultimo e menos importante porque ela pode falhar O escudo Você vê que o escudo aqui ta ligado Se você fizer aqui a tarefa do escudo Ele vai acender Ok Mas por que que eu digo que pode falhar? Se você chegar aqui na intenção de provar a inocência e o escudo já estiver aceso Não adianta Não vai alterar absolutamente nada Tem gente que fala que fica mais brilhante ou pisca de novo Só que até hoje eu pelo menos nunca vi isso Se vocês já viram comente aqui nos comentários Próxima dica E agora vamos para a próxima dica E essa dica ela só é valida para esse mapa aqui Que é o The Scout Que jamais entre na eletrica no inicio do jogo Porque lá é o lugar preferido dos impostores Que quase ninguém vai lá E quando alguém vai lá Morre E é um lugar mais fácil de conseguir se escapar Então Jamais vá para a eletrica no inicio do jogo Eu tenho 3 tarefas na eletrica Eu vou falar agora? Não Vou ficar aqui por enquanto Porque o amarelo está nas câmeras Então se me matarem Ele vai me ver Agora tem 3 pessoas ali nas câmeras Enfim Eu vou esperar A próxima reunião Depois da próxima reunião A recarga de ataque Ela é alterada E por que que eu digo para vocês Nunca irem para a eletrica no inicio do jogo? A recarga de ataque do impostor Ela fica bem reduzida Em torno de 10 segundos Então é sempre o lugar mais fácil Para matar no jogo Agora que vai acontecer a reunião aqui A recarga do ataque dele vai reiniciar No tempo normal Que a proposta não é nem ser quanto que é E vamos poder fazer normalmente as nossas tarefas Eu vou tentar ganhar essa partida aqui Para não ter que deixar o vídeo curto demais Me parece que já achamos o impostor Mas cara É... Se vocês gostarem desse vídeo Comentem aí embaixo Antes de deixar o like também E se vocês quiserem Eu posso trazer um... Dicas de como ganhar como impostor Porque... Francamente Depois de ver esse daqui Não é só tripulante Que é retardado Não tem só retardado como tripulante Tem retardado como impostor E não foi no caso do Ciano Ele morreu de primeira Mas enfim Vamos para a próxima partida Para fazer a quinta dica Vamos para a última dica Que é... Pouco recomendada A menos que você... Seja um pouquinho mais safo Mais sagaz né Que é... Fique na entrada da enfermaria Ou médio bem Não sei como é que vocês chamam Por que que eu digo isso? Primeiro deixa eu ficar longe aqui De uma forma mais sistematicamente falando Vou mostrar aqui o mapa Enfermaria, segurança e elétrica O que elas tem em comum? O duto O duto da enfermaria liga a segurança Que liga a elétrica e vice-versa Ok? E como todo mundo sabe A elétrica é o local mais perigoso que tem Do descalde Então... Quando o impostor mata na elétrica Ele vai passar pelo duto Porque é... Bem difícil dele passar pela porta da frente E... Tem duas opções Ou ele vai para a segurança O que é bastante improvável Porque geralmente sempre vai ter alguém nas câmeras Então ele vai para a enfermaria Eu vou mostrar aqui na prática Por que que você tem que ficar na enfermaria Mas antes eu tenho que... Mostrar o passo a passo E de preferência Tenham feito as tarefas Para você não ser um peso morto Principalmente se você morrer E parece que acharam mais uma vez Um impostor logo de cara Eu espero que não seja ele Para não atrapalhar de novo Os meus planos Ah tá... Não era ele Então o preto Daqui a pouco eu vou apertar o botão E botar o preto para o espaço Enfim A prática Vocês vão entrar aqui na enfermaria Você certificar de que a enfermaria está vazia E depois vão ficar aqui Na entrada Se a luz estiver apagada Você fica um pouquinho mais para dentro Porque se você ficar muito para cima Pode ser aquele passe por ali Você nem perceba A maior vantagem Aliás O seu ponto seguro Nessa parte É a câmera Se tiver alguém nas câmeras Você está safo Vou até ficar um pouquinho mais para cima Se alguém estiver nas câmeras Você está safo Agora eu vou explicar Por que que essa dica É essencial para a vitória dos tripulantes Como eu disse A enfermaria está vazia Você fica na entrada Se alguém matar na elétrica Ou na segurança Vai querer escapar para a enfermaria Porque é um lugar que quase ninguém vai E ali no duto da enfermaria Ninguém consegue enxergar A porta de frente Então O impostor vai sair do duto E vai sair da enfermaria Só que você vai estar na porta da entrada Você verá que um carinha Brotou do nada Da vida Da enfermaria Quando isso acontecer É só partir para o botão E mandar o impostor ir para Eu só não vou xingar Porque eu não quero pegar a restrição de 10 novamente Enfim Mais uma vez Acharam o impostor Eu espero Vamos lá Vou de rosa E vamos ver se acabou o jogo Acabou o jogo Pausar o impostor E deixo com vocês uma dica bônus Se você tiver de cal Não diga quem é o impostor Seu desgraçado Não diga quem é o impostor Não diga quem é o helpful Eu sou da Muita, muita, muita e a boca